Fala, galera! Aqui, quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre as novas moedas de experiência. Ontem começou a décima semana dessa temporada, a última semana na questão de desafios semanais, mas lembrando que essa temporada vai terminar somente no finalzinho de novembro, tá? Então vai durar mais algumas semanas ainda. E ontem foi colocado, então, como de costume, novas moedas de experiência no mapa. E como dá pra ver na tela, assim como na semana passada, eles colocaram duas moedas lendárias. Então ontem, no total, 11 moedas foram colocadas no mapa, sendo elas 4 moedas verdes, 3 moedas azuis, 2 moedas roxas e 2 moedas douradas, que são as moedas lendárias. Uma delas você encontra lá no cofre do Doutor Destino, no domínio do destino, e a outra moeda lendária você encontra ali perto do Cemitério Sentinela, tá? Então tá aí, né, todas as moedas colocadas ontem no jogo, pra você poder coletar, né, conseguir mais experiência na sua conta, com certeza, elas vão te ajudar bastante a você upar mais o seu nível nessa temporada. E tipo assim, aproveitando aqui o assunto de moeda de experiência, eu quero falar sobre uma sugestão que o pessoal tá comentando bastante, né, ultimamente aí na comunidade, sobre um mini guia, vou dizer assim, para você coletar todas as moedas de experiência que são colocadas no mapa em cada temporada. Porque, tipo assim, já faz um bom tempo que a Epic Games coloca dentro do próprio menu do jogo um mini guia de desafios semanais, tá ligado? Quando você entra lá, né, pra olhar os desafios, mostra no mapa do jogo, né, o local pra você resolver o certo desafio, é como se fossem os vídeos que eu gravo no canal, né, dando dicas para vocês, só que de uma forma, claro, né, muito mais simplificada. E porque a Epic Games também não coloca um guia, né, para você coletar as moedas de experiência. Porque, tipo assim, toda semana, mais ou menos 10 moedas são colocadas no mapa, né? E praticamente todo mundo não fica ainda atrás das moedas de XP toda semana. O pessoal geralmente coleta todas as moedas no finalzinho da temporada, quando quer, né, upar o nível mais rápido, e geralmente faz tudo de última hora, tá ligado? E eu não vou julgar, né, porque eu também faço sempre a mesma coisa. E, tipo assim, quando chega no final da temporada, e o pessoal, né, quer coletar as moedas de experiência, a galera não sabe qual moeda coletou e qual moeda não coletou. Então, muitas vezes, o pessoal, né, vai em um local que tem uma moeda, mas já encontrou essa moeda antes, então, né, perde muito tempo fazendo isso. E, realmente, moeda de experiência é muito útil, já que você consegue, né, muito XP, mas, ao mesmo tempo, você perde muito tempo indo atrás de todas elas. Então, com certeza, será muito útil se a Epic Games colocasse no menu do jogo um guia, assim como essa imagem, né, postada lá no Reddit por um usuário. Ele fez uma edição, né, bem simples, mas dá para entender o que ele quer passar para a gente, né, uma ideia realmente muito boa se a Epic Games colocasse, né, no próprio menu do jogo as moedas, né, colocadas no mapa a cada semana e mostrasse no mapa, né, quais moedas você coletou, quais moedas você não coletou. Então, isso, com certeza, ia ajudar o pessoal a não perder muito tempo, né, coletando as moedas de experiência aí lançadas, né, toda semana em cada temporada. Por isso, já deixe nos comentários o que você acha dessa ideia aqui, né, de colocar um guia aí no menu do jogo para ajudar todo mundo a coletar mais rápido, não perder muito tempo aí nas moedas de experiência. E, rapaziada, outro assunto que eu quero discutir hoje é sobre a skin do Venom. O Venom, né, acho que todo mundo conhece, é um personagem da Marvel que muita gente gosta e já tem um tempo nessa especulação na comunidade que o Venom pode ser uma nova skin dentro do Fortnite. Mas olhem só, ontem o Hypex confirmou no seu Twitter que o Venom vai sim, de fato, ser uma skin aí lançada na loja e, de acordo com ele, vai ser uma skin bem grande, assim como a skin do Brutus, que fez parte do Passe e Batalha, se eu não me engano, da segunda temporada desse capítulo 2. Ou seja, o Venom é um personagem muito da hora, mas a skin dele vai ser bem grande, tá? Tem muita gente que não gosta de skin muito grande, então esse é um detalhe bem importante da skin. E um detalhe, ele confirmou que o Venom vai ser lançado e todo mundo sabe que o Hypex é um leaker de muita credibilidade aí dentro da comunidade do jogo, então se ele falou, eu acho que sim, o Venom vai ser lançado, né, quem sabe, muito em breve. E ele também falou, né, que outras duas skins foram encontradas nos arquivos, uma chamada Pink Raptor e a outra Lunchbox. Então essas duas skins podem ser lançadas no futuro, não temos muitas informações sobre elas, somente o nome mesmo, então se tiver outras informações, claro, eu atualizo vocês no canal, mas o principal vazamento é que, de fato, o Venom, pelo jeito, vai ser lançado, sendo uma nova skin dentro do Fortnite, uma notícia bem bacana, com certeza. E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a espingarda de combate. Eu notei ultimamente que tem muitas pessoas reclamando que essa espingarda tá muito fraca e ela tem que ser bufada. Olhem só esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Jack. Ele escreveu o seguinte, Qual é a sua opinião a respeito do estado atual da espingarda de combate? Levando em conta aquela causa, 57, 60 e 63 de dano, né, isso nas raridades rara, épica e lendara, respectivamente, e o headshot, né, o dano se multiplica por 1.5. Você acha que essa espingarda tem que ser bufada, nerfada ou retrabalhada, né, digamos que totalmente modificada a partir do zero. E dando uma olhada nos comentários desse post, dá pra perceber que 99% da galera acha que essa espingarda tem que ser bufada, já que o dano dela é muito ruim. Até tem gente comentando que prefere utilizar uma pump em comum do que a espingarda de combate lendária. E isso, de fato, não faz sentido, né, se tem duas espingardas no jogo e a pump em comum é melhor que a espingarda de combate lendária, ela tem que ser modificada pra ontem, tá ligado? Então, realmente, né, o pessoal tá reclamando bastante do dano que essa espingarda tá causando. E um detalhe importante, algumas semanas atrás, a Epic Games já tinha bufado a espingarda de combate, colocado mais dano, né, em longa distância, só que mesmo assim ela continua muito fraca na opinião da comunidade. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu utilizo bastante a espingarda de combate e realmente o dano dela tá muito ruim. Às vezes eu dou um headshot de perto e causa 60 de dano, 50, o que não pode, né, ser um dano comum de uma espingarda em curta distância, tá ligado? A pump, de fato, tá muito melhor que a espingarda de combate na questão do dano. E se você entrar numa partida, né, e ver o pessoal de espingarda de combate, quando encontra uma pump, né, sempre tá trocando aí pra pegar a pump. Então, realmente, eu acho também que essa espingarda tem que ser bufada. E o mesmo cara que publicou esse post discutindo aí o dano da espingarda de combate, ele também postou essa imagem aqui comentando, na opinião dele, as modificações que a Epic Games poderia fazer nessa espingarda para melhorar ela. Olhem só o que ele escreveu aqui. que a versão rara, o dano base, deveria ser 58, fire rate 1.7, multiplicador de headshot 1.65, tamanho do pente 8, e tempo de recarga 5.3 segundos. Variante épica, dano 61, fire rate 1.7, multiplicador de headshot 1.65, tamanho do pente 8, e tempo de recarga 5 segundos. E a variante lendária, dano base 64, fire rate 1.7, multiplicador de headshot também, 1.65, tamanho do pente 8, e tempo de recarga 4.7 segundos. Então, basicamente, ele aumentou o dano de cada raridade em apenas 1, e também aumentou o multiplicador de headshot em todas as variantes, de 1.5 para 1.65. Bom, essa aqui é a opinião dele, mas na minha opinião, poderia aumentar até um pouco mais da questão do dano base, já que eu acho que esse espingarda está realmente causando muito pouco dano em comparação com a pump. Tem um pessoal comentando que a pump tem que ser nerfada também, né, para se igualar um pouco mais a espingarda de combate, mas na minha opinião não, tá ligado? Eu acho que a pump já está muito bom, acho que não tem que modificar a pump, eu acho que essa espingarda de combate, sim, né, tem que ser bufada, já que ela, sim, está muito fraca, e não é a pump que está muito forte, tá ligado? De qualquer forma, é uma discussão, né, que o pessoal está comentando bastante ultimamente a respeito de bufar essa espingarda de combate, tanto é, né, que não faz muito tempo a espingarda de carga foi removida, então agora, né, tem somente duas espingardas no jogo e realmente, né, a pump está muito melhor que a espingarda de combate, na minha opinião, ela tem que ser bufada, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa polêmica aqui também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí da skin do Venom ser lançada em breve, de acordo com o Hypex, já é confirmado que ele vai ser lançado, então é uma parada bem bacana, se você gosta aí desse personagem, com certeza, vai ser uma skin muito insana dentro do jogo e se você gostou do vídeo, claro, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais e para todo mundo deixar nos comentários a opinião a respeito da espingarda de combate se todo mundo concorda que ela tem que ser bufada aí em breve no Fortnite, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!